Superior Tribunal de Justiça tranca inquérito contra autor de autodós com críticas ao presidente Bolsonaro no Tocantins. A terceira sessão do STJ determinou por unanimidade o trancamento de inquérito contra um homem apontado como patrocinador de autodós instalados na cidade de Palmas com mensagens contrárias à atuação do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia da covid-19. O inquérito foi instaurado a pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública para apurar suposto crime de injúria contra o presidente da República. Na decisão, o colegiado considerou que as manifestações por meio das peças publicitárias se restringiram a uma análise política e subjetiva da gestão conduzida pelo presidente da República, não havendo demonstração dos elementos necessários para a formação da imputação criminal. O relator do habeas corpus, ministro Ribeiro Dantas, destacou que a postura do Estado em relação ao exercício de liberdades individuais, como direito de expressão, deve ser de respeito, não de obstrução. O relator lembrou ainda que o alvo das críticas no Aldor é o presidente da República, pessoa que, por ser agente público do nível mais elevado, está sujeita a críticas e ofensas de maneira diferente de um particular. O ministro enfatizou que as críticas não despontaram para imputações concretas, restringindo-se a um tipo de análise subjetiva. O magistrado ressaltou que, da mesma forma que o presidente pode ser elogiado por algumas pessoas, naturalmente pode ser alvo de críticas de outros indivíduos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti